Petroleiros que atuam em Alagoas suspenderam hoje a greve iniciada na última quarta-feira. O recuo acontece após decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que aumentou de 500 mil para 200 milhões de reais a multa a ser aplicada aos sindicatos que aderiram à paralisação. De acordo com o movimento em Alagoas, a saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras era uma das reivindicações da categoria, mas a mudança no comando da estatal não encerra a mobilização. Eles continuam em protesto, cobrando nova política de produção e de preços da Petrobras. O governador Renan Filho assinou hoje, na manhã de hoje, um decreto-lei que regulamenta incentivos fiscais para empresas que aderirem a eventos culturais em Alagoas. O evento reuniu artistas, empresários e políticos na manhã desta sexta-feira no Palácio Floriano Peixoto. O governador Renan Filho assinou o decreto que regulamenta a Lei de Incentivo à Cultura em Alagoas. Uma lei que permita transformar imposto em investimentos na área cultural. Este cantor parabenizou a iniciativa do governo, porém tem dúvidas de como o artista vai conseguir o apoio das empresas, que terão que destinar 0,5% do repasse ao ICMS a eventos artísticos e culturais. Tomara que junto com essa lei, tomara que junto com a assinatura dessa lei, o governo também disponibilize uma espécie de um pronto-socorro, tira dúvidas, para que cada artista de per si possa chegar para se informar sobre o que fazer, como, sem que precise necessariamente ser representado a priori por alguém. A Secretária de Cultura do Estado conta que o incentivo à produção cultural saltou de 700 mil para 10 milhões de reais. E essa lei vai tornar isso obrigatório. Então é um legado que se deixa para o povo de Alagoas, para a cultura e para a arte do nosso Estado. Um vídeo institucional foi exibido mostrando a importância da valorização. O diretor executivo da TV Ponta Verde, Márcio Leles, esteve presente e apoiou o incentivo cultural. O SEBRAE Alagoas também parabenizou. Fortalecer a cultura é um passo para fortalecer toda a produção naquela sociedade. Que notícia boa, né? As quadrilhas juninas já estão prontas para as apresentações neste mês em que se comemora o São João. O presidente das ligas aproveita para cobrar um apoio financeiro dos órgãos públicos. Junho chegou trazendo a festa mais aguardada em todo o Nordeste. Se tem festejo junino, tem espetáculo das quadrilhas. E para que tudo saia impecável, o trabalho é intenso. São muitos ensaios. A quadrilha Santa Fé tem apenas 3 anos. Nasceu de outra quadrilha tradicional no Estado. Hoje conta com 120 dançarinos, divididos em 60 casais. Ao todo, são 178 componentes. Entre eles, os que dão vida à mistura de cores, brilhos e bordados. Olha só a delicadeza e a riqueza de detalhes da parte de cima do vestido das dançarinas da Santa Fé. A produção da quadrilha teve início no ano passado. E tudo precisa ser combinado. Tema, música, roupas... Quem imagina nem sabe que a gente começa os preparativos, a pensar em tema. Lá em outubro, a gente começa a confeccionar tudo. É acabando o carnaval e a gente já começa o Pequim do São João. Por alguns meses, esse é o ambiente mais frequentado pelo Eiden. São horas e horas na máquina de costura. O resultado de toda essa dedicação é o reconhecimento da qualidade e beleza do trabalho. Até fora do Estado. Quando a gente realmente sabe reconhecer, a gente sempre acaba exportando o nosso trabalho alagoano para Maranhão, Tocantins, Brasília e assim vai afora. Hoje, Alagoas possui cerca de 50 quadrilhas filiadas à Liga. Mas a estimativa do presidente é que 200 estejam em atividade em todo o Estado. Quem ama São João e acompanha há muitos anos as apresentações das quadrilhas juninas sabe que a tradição acabou, ano após ano, dando lugar a inovações. Tudo para causar impacto aos olhos do público, fazendo um grande espetáculo. Você vai ver uma quadrilha belíssima, cheia de produção, cores, banda. E não aquele trizinho de forró, aquela camisa de chita que antigamente era. Com tanta dedicação de tempo, trabalho e investimentos, a Liga das Quadrilhas cobra mais incentivos. Infelizmente, da gestão pública é muito pouco, tanto municipal como estadual. Não é aquilo que a gente realmente precisa para trabalhar. A gente tem mais o desempenho das quadrilhas com a sua comunidade, com o seu próprio quadrileiro. Porque hoje, só dança quem pode. Você arca a sua alimentação, você ajuda a quadrilha para que ela saia. Para a quadrilha Santa Fé, o São João já começou. A primeira apresentação foi em Pernambuco. Em Maceió, a estreia é amanhã. E enquanto isso, ainda tem ensaio. Que festa bonita. Mais notícias e as nossas reportagens no portal op9.com.br. E o Jornal do Estado fica por aqui. Segunda-feira tem mais às 7h15 da noite. Eu estou esperando todo mundo. Uma boa noite e um excelente final de semana. Tchau, tchau. E o Jornal do Estado fica por aqui.